. 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 Torrinho 3275 Gol V 3275, Gol 1780 Azul 4497, chame o controle 129.05 129.05, Azul 4497, boa Boa, novembria 401, Fox 10, aguaiça 3275 Boa, novembria 401, Fox 10, aguaiça 3275 Boa, novembria 402, Roca, novembria 403, guaiça 3275 Boa, novembria 403, caixa 3275 BATO, 1860, aguaiça 3275 Boa, novembria 403, caixa 3275 Boa, novembria 403, caixa 3275 Coringa 66, autorizado a decolar pista 09 Esquerra, vento Coringa 66, autorizado a decolar pista 09 Uno zero zero grau zero quatro nós, ajuste no zero no oito. Coringa, meia meia, luz do solado. 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 Coringa, meia meia, 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 me Tchau, tchau. 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 Tchau.